Flamengo e River Plate estarão aqui no estádio Monumental, vão participar de entrevistas coletivas, né? Pelo River Plate, o técnico Marcelo Gadiardo e o zagueiro Pinola, capitão no Flamengo, o Jorge Jesus e o capitão Everton Ribeiro. Ontem, a Comebol anunciou uma mudança na escala da arbitragem, né? No VAR, o árbitro do VAR, o árbitro de vídeo. O Diego Raro, peruano, falou muito, deu entrevista pra imprensa argentina, foi afastado. E o Uruguai Esteban Osterich foi escalado pra substituir o Diego Raro. Escobar, é o seguinte, hein? O pessoal nas ruas aqui tá falando que você faz o cafezinho do Escobar no Brasil. Aqui vai ser o pisco do Escobar, tamo te esperando, Escobar, abração. Pisco com Escobar, rapaz, tá dada a sugestão, vou fazer, Eric, valeu, show de bola. Roger Flores, você não jogou nesse estádio, né? Não, nesse não. Mas parece muito bom pra receber o jogo, campo bem tratado, estádio grande pra caramba, do tamanho do jogo, né? É, não poderia ser diferente, né? O tamanho pede, do jogo pede um estádio desse nível. Aí, novamente a gente... É, a gente tá recuperando. Mas eu acho que são imagens recuperadas, né? É, a gente tá recuperando exatamente o momento em que o ônibus saiu do Ninho do Uruguai. Que o portão se abriu do Ninho do Uruguai. Rapaz, Ninho do Uruguai, Vargem Grande, Rio de Janeiro. Galera foi pra lá desde de manhã cedinho, eu tava assistindo ao Bom Dia Rio aqui, e já tinha gente lá na porta e bastante gente pra esperar esse momento. O cara quer participar, ele quer tocar no ônibus, ele quer tá perto, ele quer que o jogador olhe no rosto dele, né? Pra ver a emoção do cara. E foi uma manhã importante, porque o Flamengo treinou. Treinou, cara. Não foi só essa festa toda, essa recepção que o torcedor tá dando pros seus jogadores, não. Os atletas treinaram hoje, é um treino importante, porque depois você tem essa viagem longa até Lima. Amanhã é um treino de reconhecimento, de gramado, pra na sexta-feira ter mais um ajuste. Então hoje foi o último treino, a vera mesmo, do Flamengo, pra esse jogo de sábado, pra essa grande final de Libertadores. Libertadores. Então foi um dia importante, né? E depois de um treinamento importante, essa recepção... Imagens ao vivo agora, Roger. É, imagens ao vivo, você já vê que o ônibus começa a fugir um pouquinho da galera. É. Porque é difícil mesmo acompanhar, né? Não dá pra acompanhar o tempo inteiro, não. Foi um tumulto danado a saída do ônibus. Cheguei a ficar aqui em alguns momentos, um pouquinho preocupado de alguém se machucar ali e tal, uma euforia muito grande. Mas tem moto pra caramba de rubro-negros ali acompanhando na frente, né? Provavelmente vai ter carreata, carros também acompanhando até o aeroporto. E essa recepção, e muita gente nas calçadas, né? Esse é só o início do clima desse dia, o dia que vai marcar a ida do Flamengo ao Peru pra jogar essa grande decisão de Libertadores da América. Vimos há pouco imagens recuperadas, aquela multidão esperando a saída do ônibus. E muita gente tá indo pro aeroporto. Muita gente por lá pra passar esse apoio pros jogadores do Flamengo. O Flamengo se aproximando de um dos momentos mais importantes da sua história, um momento decisivo, tão aguardado, tão esperado pelo torcedor do Flamengo. O Flamengo que vai ter um adversário duro, né, Roger? A gente tá impactado, impressionado pelo que o Flamengo tá fazendo. Mas o jogo é duro. É duro. O time do River é espetacular também. A gente tá falando de um time que nos últimos anos ganhou três campeonatos sul-americanos, né? Duas Libertadores e uma sul-americana. Vai pra sua terceira final de Libertadores em quatro anos. É um time que tem uma identidade também. O Galhardo é um dos melhores treinadores. Foi agora, o Guardiola falou dele, que ele deveria estar entre os três melhores treinadores do mundo. Do Barcelona, que é o Galhardo. Então é um time que é muito forte. A seuforia, a gente vê essa força do torcedor, a expectativa. Mas a gente tem que lembrar também que do outro lado tem um duríssimo adversário. Sabe o que esse pessoal tá fazendo, Roger? Aquela galera tá indo a pé pro Galeão, meu amigo. Ah, meu. É, não tem moto, não tem ônibus, não tem nada. Mas esses aí vão chegar só na hora do nosso voo, Escobar. Pois é, cara. E olha, a passarela ali que eles estão passando já tá apertada, meu camarada. É muita gente se dirigindo pra lá pra levar o seu apoio, pra prestigiar. Fala aí, Roger. Deixa eu ver, porque eu acho que isso aí é lá minha arte velha da Ilha do Governador. É isso mesmo, cara. Não é a ponte velha? Aquela ponte estalhada ali, né? Sim. É a primeira ponte que ligava a Ilha do Governador. Ah, não. É aquela antiga, né? É a antiga, é a primeira. É verdade. Exatamente, Roger. Isso é o nascido e criado lá, né, parceiro? Claro que você vai conseguir identificar. Pessoal que já tá chegando no aeroporto, que já tá ali do lado do aeroporto mesmo, né? É, e já tá chegando muita gente por lá. Desde as primeiras horas da manhã, eu já disse, né, a gente tá acompanhando a euforia do torcedor, o apoio do torcedor no Ninho do Urubu. Esse apoio agora vai passar pro aeroporto. O Flamengo, nesse momento, se encaminha para o aeroporto do Galeão. Já deixou o seu CT, o seu centro de treinamento. E esse aí é o ônibus do Flamengo, imagens ao vivo. A gente vai ver agora imagens do treino do Flamengo, né? O Jorge Jesus liberou ali 15, 20 minutinhos pra gente filmar. Aquela corridinha, aquele miguezinho ali, antes de fazer o treinamento mesmo. Que deve ter sido o quê, Roger? Um treinamento tático hoje, né? É, provavelmente ele deve ter puxado um pouquinho até fisicamente, né? Pra dar uma rodada legal na rapaziada. Taticamente, eu acho que não precisa muito de ajuste, né? É recuperar quem tá um pouquinho de dor aqui, outro ali. Botar pra rodar pra ver se tá todo mundo 100% mesmo. Eu acho que esse foi o treinamento de hoje. Muita conversa, né, Escobar? É, né? Muita conversa. Os mais experientes, passando pros mais jovens, que é um momento importante. Tem que administrar isso com muita tranquilidade. Então isso é legal. Essa conversa, assim, entendimento. E parece que é um grupo muito coeso, né, Escobar? Que se gosta, que tá sempre junto. A gente viu nas redes sociais. Isso não funciona muito, né, Roger? Aquele videozinho também que a galera viu do River Plate e tudo mais. Seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Globo Esporte. Acompanhando esse dia tão importante na história do Flamengo. Já, já. Globo Esporte de volta. Eu aqui com o Roger Flores, prestigiando aqui o Globo Esporte. Esse momento histórico na história do Flamengo, claro. É o ônibus do Flamengo se dirigindo ao aeroporto do Galeão. Levando o time pra esse grande jogo, essa grande final de Libertadores da América contra o River Plate. O jogo é sábado, sábado, dia 23, 5 da tarde, ao vivo na Globo. A bola vai rolar, você vai acompanhar. E a gente vai vivendo esse momento. Agora o ônibus tá conseguindo andar normalmente, hein, Roger? Tá tranquilo. É, agora ele vai chegar com mais tranquilidade. Ainda é em Vargem Grande, né, ainda tá cruzando. É a principal via ali de Vargem Grande. É isso aí, ainda não saiu de Vargem Grande. Tem um longo caminho até o aeroporto e chegando lá vai ter muita gente. Muito bem, amanhã no Globo Esporte eu mais do que recomendo. Isso é necessário assistir a essa reportagem. Valeu, gente? Vou voltar pro aeroporto porque o Flamengo está a caminho do aeroporto. Você tá agora mais tranquila aí, né, Carol? O Flamengo tá chegando daqui a pouco, Carol Barcelos. Qual é o clima por aí? Qual é o clima por aí? Pois é, acho que o Parada tem um tempinho, né, de lá até aqui. É tempo pra chegar mais gente por aqui. Eu vou mostrar pra vocês de novo a festa aqui no Terminal de Cargas. Olha só como é que tá. Olha a galera que tá por aqui. O pessoal tá chegando com fogos. Chegando com bandeirão. Não para de cantar um segundo. Afinal, gente, são 38 anos de espera. É muito tempo e agora já tá com aquela cara de que tá mesmo. Tá chegando a hora. Já, já, às três e meia, o avião do Flamengo sai daqui para Lima. E a gente vai continuar acompanhando de todos os pontos pelo Globocop. Aqui no Terminal. Nossa equipe já tá em Lima. Vamos acompanhar essa festa até o sábado, Escobar, às 5 da tarde, que é a hora do jogo. Um beijo. Volto com você. Valeu, Carol. Bom trabalho por aí. 1h14min. Agora acho que dá pra sair 3h30min, conforme previsto, sim. Olha o ônibus do Flamengo passeando lá. Tá chegando lá daqui a pouquinho. Fernando Saraiva tá em outro ponto do aeroporto. Onde é que você tá, Saraiva? Exatamente. Fala, Escobar. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Eu tô a mais ou menos um quilômetro de onde tá a Carol. Só pra vocês entenderem. É minha esquerda, a estrada do Galeão. À minha direita, a Avenida Brigadeiro Trompowski. E aqui tem um ponto de interdição da Sete Rio. Olha, por essa rua aqui só passam algumas motos até um ponto mais à frente. E carros oficiais, já que a gente tá em frente à base aérea do Galeão. Então, muitos militares vêm trabalhar aqui. Quem sai do aeroporto agora, Escobar? Muita paciência do aeroporto, também da Ilha do Governador, ó. Que o trânsito é imenso. São quilômetros de engarrafamento, mas a Sete Rio tá tentando organizar tudo aqui. A galera continua chegando por essa avenida, num número menor, evidentemente. O ônibus vai passar pra acessar o terminal onde tá a Carol. Vai passar pela ponte velha da Ilha do Governador. Então é isso, ó. A movimentação é essa por aqui. E pra quem tiver que sair do Galeão agora, muita paciência, viu, Escobar? Paciência. É isso aí. É o que a gente recomenda, tranquilidade, paciência, pra curtir o momento, né? Senão não vale a pena, poxa. Agora é o seguinte, gente. Vamos ver o momento do Flamengo. Vamos falar de bola, preparação do time. Júlia Guimarães. Na história de um clube, jogadores vêm e vão. Mas pra passagem ficar marcada mesmo. Claro que tudo depende de resultado. E a gente sabe que a gente só marca história quando a gente ganha. Faltam três dias pro Flamengo tentar alcançar o topo da América pela segunda vez. É uma semana que passa todo o filme, né? Do que a gente vive na nossa vida, de tudo que a gente passa, pra chegar num momento mágico desse. Passa tudo na nossa cabeça. E se tem um assunto que não sai da cabeça do Rodrigo Caio... Futebol é 24 horas por dia. Às vezes a minha esposa até brinca comigo, fica... Você só sabe falar de futebol, você só assiste futebol, você só isso. Mas não tem jeito, é a minha vida. Quem também não para de pensar em futebol e na final deste sábado é Jorge Jesus. O treinador chega à decisão com o River Plate do jeito que tanto esperou. Com todos os jogadores do elenco à disposição. Escolher os titulares não vai ser uma tarefa difícil. A preocupação de Jorge Jesus é com a privacidade nos treinos, principalmente quando o Flamengo chegar em Lima. Por isso, nos dois trabalhos que a equipe fez aqui no Rio de Janeiro, o foco do treinador foi passar toda a parte tática para os jogadores. Vai ser um jogo muito estratégico e acredito que a equipe que conseguir desempenhar o seu melhor futebol vai sair com resultado positivo. Em uma final, o emocional também é capaz de decidir o jogo. Sabemos, primeiro, da rivalidade que é a Brasil-Argentina, da grandeza que é o jogo, uma final de Libertadores. Então, normal de ter bastante catimba, principalmente da equipe deles, pela forma como eles jogam. Reclamações, provocações, cartões amarelos e vermelhos, como o de Gabriel no jogo passado. O que aconteceu em alguns jogos, numa final, a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque a gente não pode perder nenhum jogador. Um jogador que a gente possa perder numa final, numa partida dessa, nos prejudica muito. Então, eu acredito que cada um tem essa mentalidade e eu acho que o mais importante é que a gente possa se concentrar em fazer somente o que a gente sabe. O Flamengo conseguir fazer o que sabe, o sonho pode virar realidade. Roja, a Flá TV postou, agora há pouco, imagens de dentro do ônibus. Rapaz, eu estava muito curioso para ver isso. Olha só, essa é a visão de frente, né, do ônibus. De frente, está vivendo aí o para-brisa. É. Mas é do ônibus de trás. É verdade. Aquele que chegou a desgrudar um pouquinho e depois conseguiu se aproximar de novo. Olha isso, cara. Todo o trabalho ali, dos seguranças, afastando as pessoas, evitando que alguém se machucasse. Olha só, todo mundo quer tocar no ônibus, esse ônibus da frente, sim. E fumaça, e festa, e cantoria. Que energia passada para os jogadores do Flamengo. Realmente impressionante a forma como esses jogadores estão indo viajar agora para o Peru para fazer esse grande jogo. E aí, Roger, eu te pergunto, cara. Qual o tamanho do componente emocional para esse jogo? Porque eu acho que para situações enormes, assim, você não consegue se preparar tanto, né? Mas só na hora, lá, quando você pisar no gramado cheio, você tem noção de como você vai ficar, né? Sim, e quanto mais experiente você vai ficando, você vai administrando melhor a pressão, né? Esses jogadores estão preparados. Liga dos Campeões, final de Liga dos Campeões. O treinador acabou de disputar duas finais europeias com o Benfica de Liga Europa. Então, são experiências que vão passando para os mais jovens. Porque nada pode ser diferente da rotina que você tem, né? Se você mudar muita coisa, isso pode interferir na ansiedade, expectativa e no emocional. Então, é tentar fazer tudo igual ao que você sempre fez. Como um jogo normal. E a temperatura do torcedor, essa injeção de ânimo, é o que você tem que trazer consigo, né? Para poder botar isso tudo dentro de campo. Botar toda essa energia, tudo o que o torcedor está mandando para você, para que você tenha um pouquinho mais de força, de exposição e entender que você não está lutando só pelos seus objetivos. E sim porque você está lutando por objetivos muito maiores e de muito mais gente. É verdade, cara. Eu acho que os caras vão deitar a cabeça no travesseiro até a final com as imagens dessa galera aí na cabeça. E o que a gente fala é o seguinte, essa última semana que antecede a final, tudo o que você fez, a gente está em novembro, Escobar. Tudo o que o Flamengo já fez, de treinamento, de concentração, de dores, de fisioterapia, isso tudo passa na cabeça de um jogador para chegar nesse momento e falar assim, longo caminho, né? Quanto eu caminhei para chegar aqui? Nada pode desviar o meu foco mais. E tudo o que eu fiz me moldou para chegar a esse momento. Então, o que eu tenho que fazer de diferente? Nada. É só ter a consciência dessa pressão gostosa que é ser jogador do Flamengo. É, e o Flamengo está numa campanha tão maravilhosa esse ano, tão impressionante, que o River está treinando com três zagueiros, o Galhardo está procurando alternativas para jogar. E o Flamengo, que realmente é favorito para esse jogo, até acho que a própria imprensa argentina reconhece isso. O Flamengo tem um time melhor, joga melhor futebol do que o River. E não precisa fazer nada diferente, né, Roger? Nada diferente. É aquilo que o Flamengo fez e vem fazendo na temporada, principalmente com o Jesus. É um time confiante, capaz, técnico, veloz, que tem disposição, que marca bem. O que precisa mais do Flamengo? São gols do Flamengo na Libertadores aí, Roger, para ilustrar o que a gente está falando. Bruno Henrique, cara, para mim, o grande destaque. Num time cheio de destaques, o Bruno Henrique, o grande destaque. Bom, Eric Faria, deixa eu voltar a falar contigo aí direto de Lima, aproveitar e te perguntar. Você também acha que o Bruno Henrique é o grande destaque desse time? Está difícil parar o homem e vários outros desse time do Flamengo. A gente volta a falar contigo aí de Lima, Eric. Grande Escobar, boa tarde para quem está chegando agora no Globo Esporte. Certamente, o Bruno Henrique está fazendo um grande ano, números espetaculares. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca, às vezes até a gente esquece disso, que ele foi o artilheiro do Campeonato Carioca e está brigando com o Gabriel pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Chega aqui por volta de 7 da noite, horário local, 9 da noite no horário de Brasília. E amanhã pela manhã já treina. De manhã vai ser um treinamento no centro de treinamentos da seleção peruana. É como se fosse a Granja Comari da seleção peruana. Só que ela fica muito no centro da cidade, então tem prédios em volta e tal. Então é bem provável que o Mr. Jorge Jesus faça um treinamento leve, não dê muitas cartas, porque qualquer câmera lá de fora do Gadiardo pode espionar o Flamengo, viu Escobar? Então estamos aqui, estamos na expectativa. Carol, Fernando, Sarévia, todo mundo fazendo o embarque e a gente vai fazer o desembarque mais tarde, Escobar. Legal, Eric. Bom falar contigo. Já já a gente se encontra aí, se Deus quiser. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, nessa cobertura aí, dessa grande final do Flamengo. Em 30 segundos, Roger, 30 segundos, Roger, se a gente fosse colocar em porcentagem o favoritismo do Flamengo. 50 a 50. Ih, não tem não, é? Eu acho que é um jogo muito difícil para o Flamengo, acho que o Flamengo é melhor. Mas as últimas temporadas do River credenciam, a gente não pode desprezar uma equipe como o River Plate. Três campeonatos sul-americanos em quatro anos. Deixa eu te cumprimentar, velho. Obrigado. Daqui a pouco a gente está bom demais. É, estamos voando para lá. A gente falou do número do voo, 9381, né? Quantos pontos o Flamengo está viajando no Campeonato Brasileiro? Será que é prenúncio?